Música 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 E beleza? Que a Drax vocês vão me dar mais Vocês vão me dar mais um vídeo Dessa vez galera Tô aqui Votando Minecraft depois de algum tempo Um dia Não, não é isso Não é isso Não é isso Mas tô de volta né Não com a sério o Dracomoss Mas eu tô com a sério aqui Um salvável Até sem too many itens Porque Eu tentei instalar um mod Mas só que Não pegou Eu vou tentar reinstalar Isso aqui Tá a entrada da minha casa Ai bicho Aqui Deixa eu ver o que que eu posso fazer Aqui eu fiz isso aqui Pra ficar bonitinho Botei tudo aqui Em uma deira Sinto assim em casa viu galera Meu quarto aqui Ai bicho Eu vou tentar fazer Eu tô achando que feio sem pôr um segundo Eu tô achando que feio sem pôr um segundo Então esse tempo pode aqui Tenho não Caralho Eu fiz muito disso aqui Eu fiz muito disso aqui Eu fiz muito disso Eu sou muito que fazia dor disso Mas tem uma bigorna Muito bonito Muito bonito Ah e você me perguntar O Draco Por que que eu tenho uma bigorna? Porque eu Eu achei Três Exatamente Bloca Na 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 spawn Por que que eu tenho nas Cadê as tu respawn? Por que que eu não sei onde eu vou botar Eu tenho 18 pedras Caralho Eu tenho 18 pedras Eu não sei onde eu vou botar Mas vou ser feito aqui Vai ficar bonitinho Será que sai para dentro? Vai ficar bem dentro Bicho Não Pera aí Dessa Pera aí Só vou colocar você aqui Dessa Deixar um Muitinho O blá Acho que vai dar Será? Sério? Essa pedra não se faz né Só achei dungeons Então... É meio ruim Eu ia me achar Cara, sobrou um Ah, um pouquinho Ah, aquilo aqui é É Esse vídeo vai ficar por aqui Tem Quatro minutos e quarenta e sete segundos agora Cinquenta agora E Quase todos, alguns vídeos meus São de apenas cinco minutos Pra não ficar muito grande aquela coisa Ah, muito grande assim Conteúdo assim Não, é O gosto de fazer muito grande Um saco Enfim, de um grande aula Ah Ah Então, ah Mas, tipo Então galera, se você gostou dos vídeos eu gosto Se você gostou bastante, favorito esse vídeo Caralho Minha casa tá caindo velho Galera, fuja Tchau Tchau Tchau